A mentira de que as mulheres ganham menos. Eu já citei várias vezes aqui para vocês o exemplo do Neymar e da Marta, que eles ficam repetindo aí, os jornalistas, é, a Marta ganha menos fazendo a mesma coisa que o Neymar. Não, não faz, não faz a mesma coisa que o Neymar. Não, 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 não faz, não faz. E a prova disso é que ela não atrai público, essa é a questão. Essa é a questão. O Neymar ganha mais porque ele atrai público. As pessoas querem assistir ao Neymar, pagam 400 reais para assistir ao Neymar. As pessoas não querem assistir à Marta. Por quê? Porque o futebol feminino é de baixa qualidade. O cara chuta, a mulher, né? A mulher chuta, na Copa do Mundo isso. Pá, chutou, a bola entrou. Três horas depois a mulher pula, olha o reflexo. Porque essa é uma questão biológica, as mulheres são mais fracas fisicamente. É por isso que o futebol é mais rápido, é mais veloz, é mais ágil. É um fato. É óbvio também que as mulheres não reclamam que modelos homens ganham infinitamente menos do que as modelos femininas. Elas também não falam nada disso. É. Você já viu alguma feminista dizendo isso? Poxa, que injustiça, hein? A Gisele Bündchen lá ganha uma monstruosidade de dinheiro. E um modelo homem não ganha nada. É porque, gente, quem quer ver homem bonito, gente? Fala a verdade. A não ser quem é, né? A mulher é um negócio espetacular. Todo mundo quer ver uma mulher bonita. Uma mulher bonita, todo mundo quer ver. Uma mulher quer ver uma mulher bonita e um homem quer ver também. É assim. Porque a mulher, se tem uma coisa que é intrínseca, ela é a beleza. Um homem bonito é feio. É, mas não, elas não falam. Aí elas pegam. É, mas médicas ganham menos que os médicos. Mas pegam os dados bruto. Peraí. Se você pegar apenas dessa maneira, é verdade. Mas você tinha que pegar as opções, as especialidades que essas mulheres escolhem. A maioria escolhe pediatria. Por quê? Por quê? Por quê? Por que será? Hã? Por quê? Ganha menos. Ah, mas há poucas mulheres em cargos executivos. Porque não querem. Executivos costumam trabalhar 15, 16 horas, viajar. Mulheres com seu instinto feminino, maternal, querem ficar mais próximas da prole. Por isso, geralmente, não querem esses cargos. São poucas que querem. Essa é a constatação óbvia. Óbvia. Na sua fábrica, uma mulher fazendo o mesmo que um homem ganha menos? Isso é ridículo. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O feminismo, ele é contrário ao capitalismo. Por quê? Porque o feminismo é de esquerda. Elas dizem, é, o capitalismo visa apenas o lucro. Fecha. Não fecha essa conta. Veja a primeira declaração. O capitalismo visa apenas o lucro. Nós temos que lutar contra esse sistema opressor. Ora, o capitalismo visa apenas o lucro, mas o sistema capitalista paga menos para as mulheres. Se é verdade isso, ora, então, o melhor seria fazer o seguinte, apenas contratar mulheres, já que elas fazem as mesmas coisas, só que elas ganham menos. É mentira. É ridículo. É ridículo. As opções das mulheres, as opções que elas, as suas escolhas têm a ver com o ambiente machista ou têm a ver com suas características femininas? Como, por exemplo, as opções das mulheres, as as opções que a gente tem a ver com seu apoio, mas a todos os professores têm a ver com sua vida. Então,